Eu venho de Prado, estou como presidente da própria associação de hotéis, pousados e restaurantes lá da cidade de Prado e também como coordenador da Câmara de Turismo da Costa das Baleias. Nós organizamos lá o Prado Motorrock, eu vim aqui prestigiar o amigo Júlio Oliveira, secretário de turismo aqui de Guaibi e a prefeita Juscelia e dar os parabéns a eles, que é um evento realmente fantástico, um evento aqui de Guaibi, uma praia maravilhosa, um litoral muito bonito, um evento extremamente bem organizado, um sucesso já esse primeiro evento aqui e que venham outros. Vocês realmente estão de parabéns por toda a organização e por tudo que realizaram aqui nesse final de semana. Legenda Adriana Zanotto